E encerramos o mês de agosto com um desafio proposto pelo meu irmão Fernando, que pediu para que eu comentasse desse DVD aqui, ó. Envio, The Story of Envio. Quer saber o que eu vou falar desse DVD? Passa a vinheta e eu te conto. Salve, camisas pretas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje, o último do mês, é da continuidade nos desafios, né? Esses desafios desse mês foram desafios propostos pela família, né? No nosso vídeo de terça eu comentei um desafio que a minha cunhada Adriana pediu, que eu falasse The Expedition do Camelot. E hoje eu vou fazer o desafio proposto pelo meu irmão Fernando, que ele fez um muito corre comigo nos anos 90, nos anos 2000, com nossos fãzines, nos rolês. Então, e hoje ele me pediu para falar desse DVD aqui, ó. Envio, The Story of Envio. É, para quem não conhece, o Envio é uma banda que foi formada em 1978 lá no Canadá. E ela sempre foi formada pelo guitarrista vocalista Lips e pelo baterista Robo Reiner, né? E é uma banda de suma importância para o metal mundial, né? Com seu heavy metal bem ardido, bem pesado e com uma guitarra bem trabalhada. Eles tiveram álbuns de suma importância no underground, né? Desde Metal on Metal, desde Strength of Steel, desde Pound for Pound, que é um dos meus favoritos. Até mesmo os trabalhos mais recentes, que... Não vou dizer recentes, mas que eles lançaram já quando o heavy metal não estava num bom momento, né? Você pode ouvir Plugged Impermanent e Absolutely No Alternative, que são excelentes álbuns que a banda soube se modernizar, né? E manter a sua essência, né? Só que assim, né? O Envio, assim como muitas bandas, vamos dizer, cult, eles tiveram... Como eu posso dizer? Eles foram aquela banda que bateram na trave. Então eles não atingiram o estrelato de um Metallica, eles não atingiram o estrelato de um Guns N' Roses, de um Aerosmith, de um NCDC. Então foi uma banda que ela estava lá, ela lançou discos consistentes, ela fez turnês grandes. Mas assim, faltou alguma coisa para que a banda chegasse no próximo nível, né? E aí a banda entrou num período... Não vou dizer que foi um período de ostracismo, mas a banda teve um mau período, né? Então a banda ficou em baixa e curiosamente, assim, o que são os fãs, né? E até que em 2009, acho que foi filmado em 2008, se não me falha a memória, o diretor Sacha Gervasi, que ele é um fã de Envio E ele já fez grandes... e já produziu grandes filmes, quem não se lembra do Terminal, o Hitchcock, que são trabalhos pra lá de relevância do diretor Principalmente o Terminal, que é um filme maravilhoso. Quem gosta de filme, vá atrás porque você vai curtir. O interessante desse... do Sacha Gervasi é que ele é um fã do Envio e aí ele produziu esse documentário, né? E eu não gosto de chamar... eu vou mostrar ele mais uma vez Eu não gosto de chamar de documentário Porque eu acho que aqui não é bem... a gente não tem bem um documentário aqui A gente tem... a gente tem um filme falando do Envio Pra mim não tem... apesar de ter depoimentos de caras bacanas, como Lars Ulrich do Metallica O Slash, o Tom Araya de Slayer, o Scott Ion dando tracks É... eu não encaro esse... eu não encaro isso aqui como um documentário Eu encaro como um filme sobre o Envio E aí... e nesse propósito é uma excelente pedida Por quê? O que que é... o que que é importante Além de ser um filme legal pra caramba de você assistir Que ele até tá rolando aqui no fundo Você até desculpa a alternância da imagem, dos tons Mas eu achei interessante colocar ele no fundo aqui Pra você ver a cara do Lipsky, o negócio que você tá vendo agora É... eu achei muito interessante É... o que que você deve encarar assim Principalmente pra quem... pra quem... pra quem é jovem Pra quem é... tem o sonho de montar uma banda Pra quem tem o sonho de fazer show Pra quem almeja uma turnê Pra quem almeja fazer coisas diferentes, né É... então... é... The Story of Envio Ele fala muito da trajetória do Camisa Preta, cara Do Headbanger Porque foi o que aconteceu com eles, cara Que mesmo depois de velhos, vamos colocar assim, né Eles já são cinquentões aqui no filme É... eles não deixaram o amor pela música de lado, né E eles estavam capitaneados Eles estavam junto com o Lips e com o Robi Rainer É... estavam o Glenn Five baixista, né E estavam o Ivan Heard E com o Ivan Heard acontece uma situação Que quem tem banda pode até colocar nos comentários aqui Que estiver assistindo E fala pra mim das roubadas Que eles fazem uma turnê europeia Que ela é... é organizada pela namorada do Ivan Que é uma turnê que foi uma furada pra eles, sabe É... uma turnê que não agregou nada Uma turnê que só deixou eles putos nos shows E é isso que acontece com muita gente, cara Então é aquela turnê que começa com aquele show grandão Bacana de suporte Que você tá até vendo aqui no fundo Que ele tá falando com o cara do Twisted Sister É... e depois ela vai definhando assim, né mano Mostra os caras dormindo no aeroporto É... é... que é a rotina de muitas bandas que fazem turnê, né Que às vezes muita gente fala Ah, é só... é glamour, é toalha branca É group E não é nada disso, né mano Salve os medanões Você não vai ter isso, sabe E eu acho muito interessante eles terem abordado esse ponto, né Outro ponto muito interessante que aborda Foi que o Lips teve uma ideia de gravar um disco Mas ele fica falando assim Nós tivemos discos bons no passado Mas a gravação deles é uma merda Então ele pensa em gravar com alguém Com... pegar um produtor top, né Eles pensaram no cipriota Christy Sangarads Que já produziu Angra Produziu muitas bandas famosas É... então eles pensaram em produzir esse cara Só que pra produzir com um cara desse Tem um custo Então... é... é muito interessante Daí... é... ver como eles vão levantar dinheiro É... até que a irmã do Lips financia a gravação do álbum, né E chega lá na Europa É... as coisas não são como esperado, né Eles têm aquelas brigas Eu acho... eu não gostei muito da cena Uma cena patética do Lips e do Rob Hainer brigando Mas assim... é interessante pra você mostrar que É... nem só de flores vivem as bandas, né Nem só aquele ambiente happy-happy temos as bandas Então isso é interessante também E é um filme... e assim... é um filme que ele te prende, cara Eu assisti umas cinquenta vezes na época do lançamento É... quem... eu lembro até... fazendo um adendo aqui É uma história engraçada porque... de primeira... é... The Story of Evil, ele ia passar apenas no circuito alternativo de cinema É... eu lembro que eu tava na faculdade, acho, quando esse DVD foi lançado E eu lembro que só passava no circuito alternativo Até que uma parceria da Voice Music, da Die Hard e de outros selos É... fizeram... deram a oportunidade de muitos terem esse DVD em casa Como eu tenho essa oportunidade É... outro aspecto interessante que eu acho mais marcante, né Que... é... o Envio, ele tem um lado muito interessante, né Que tem aquele cara passional Aquele cara chorão, aquele cara que chega junto Aquele cara que briga Que é o Lips E tem aquele cara centrado, que é o Robbie Rayner E isso é muito interessante Que mostra muito legal, mostra muito bem a personalidade Como são as personalidades distintas Que conseguem jogar junto E isso é muito interessante Porque, meu... você que tem banda Você que tá num ambiente corporativo de trabalho Sempre... quem... você já não imaginou você trabalhar com o Lips E com um cara que nem o Robbie Rayner Um cara totalmente que fala pelos cotovelos Que pá, pá, pá Que quer mandar todo mundo pra aquele lugar E depois volta pra conversar Meio sem jeito que nem desculpa E aquele cara centrado fala Não, beleza Vamos fazer assim É assim? Vamos fazer, você quer como? Então, eu acho muito interessante esse encaixe, né É... eu não vou falar o final Não vou dar spoiler Mas, assim O que eu recomendo pra vocês É que vocês assistam Principalmente bandas É... Encarem esse filme como... Pode encarar como entretenimento Não encarem como um documentário Que talvez a tristeza vai ser grande Mas encarem isso como um filme Como entretenimento E você vê como é que é realmente A trajetória de uma banda Principalmente depois que ela já tem uns anos de estrada Que acabou aquele gás inicial Que nem tudo é um mar de rosas Que você vai passar por muitos percalços É... Mas, assim É... O... O... Vai... Mas vai lutar pra manter o sonho vivo, né É muito interessante também É... Eu já tava esquecendo Mas foi bom eu ter lembrado É... É uma parte que eles vão pra gravadora EMI Que eles mandam fitas, né Do álbum, né Do This is 13 E eles vão pra EMI É... E eles ficam na esperança De serem aceitados Por uma grande gravadora, né Meu Que é isso que acontece Às vezes com a banda também Que eles mandam Eles fazem aqueles CDs promocionais E vai mandando pra todo mundo Pra ver se lança E aí fica na esperança De uma gravadora grande lançar É... É como uma banda independente Hoje mandar um CD pra Nuclear Blast Ou pra Century Media Ou pra Metal Blade, né Meu Ter a esperança de lançar esse trampo E às vezes pode não acontecer, né E aí a dor é grande, né A tristeza é muito grande E essa parte é abordada também Assim, eu vou mostrar mais uma vez Quem não conhece Vale muito a pena conhecer Vale muito a pena assistir E além disso É... Esse filme ele gerou Esse filme deu uma impulsionada Na carreira do Envil, né O Envil acabou fazendo turnês de novo Por um tempo eles acabaram entrando No circuito dos shows Eles até tocaram no Brasil Aqui no Guaru Metal Fest Eles vieram mais algumas vezes pro Brasil Infelizmente eu não tive a oportunidade de ir Mas assim, o Envil é uma banda muito legal Eles até lançaram um disco esse ano Que se chama O Envil, cara E começar por Lego At Last Vale a pena, viu E se você puder Vá atrás disso aqui Porque isso aqui é muito bom Como dizem aqui Isso aqui é dinamite pura Então é isso, Fernando Eu espero que você curta Eu espero que você goste Eu lembro que você era muito fã de Envil Não só de Envil Mas de bandas como Testamente, Annihilator Inclusive eu conheci essas bandas por sua causa Eu espero que você curta Meu Assista e eu quero seu feedback aqui também A turma do amendoim, né O Murfete tá bravo aqui Deu até um chute nas coisas aqui Mas ela gostou do filme, viu Ela falou que é pra deixar lá Que ela vai fazer com pipoquinha Pra comer depois Meu O Magrício tá foda, mano Ele curtiu pra caralho Mas eu tenho uma historinha Pra contar dele pra vocês Terça-feira eu fui na Antena Zero E ele foi comigo Vocês acreditam que ele arrumou Uma namorada lá? Ele reencontrou a Branquela Depois de muito tempo E ele falou Que agora eles estão namorando firme De aliança e tudo Eles vão colocar umas alianças nos dentes Que eles não tem mão pra colocar aliança Mas eles assumiram o compromisso E ele falou pra mim Que ele vai montar um canal com ela Chamado Cranos Pensantes Aí eu fiquei feliz, mano Eu fiquei feliz de ter ajudado o Magrício nessa A Nara foi muito boazinha aqui Ela assistiu o filme até o fim Ela curtiu muito Eu achei muito bacana Da parte dela e da Smurfete Mesmo elas não conhecendo Elas ficaram assistindo Elas curtiram Eu não sabia que a vida de uma banda na estrada era assim É assim Nem só de flores vivem as bandas Nem só de flores vivem o sonho de uma banda E hoje eu vou mostrar os camaradas Que vão fazer uma participação especial aqui Esse aqui é o brother Ian Anderson Que eu comprei lá em São Tomé das Letras Ele também é um cara muito zen Muito gente boa De vez em quando eu vou colocar ele aqui nos vídeos Essa bonitinha aqui É a Chayong Eu ganhei do Massal também Que me deu a Nara Essa é a Chayong Quem lembra desse nome Chayong Vai lembrar da série Chocolate Você vai lembrar de quem que eu tô falando Essa aqui É a galinha pintadinha Que veio junto com a Smurfete Eles ficam sempre por aqui brigando Discutindo Parece uma curtiçada isso aqui E era isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Eu venho mais uma vez agradecer pelos likes Eu venho agradecer pela força que vocês têm dados no canal O número de inscritos vem aumentando Eu gosto muito do feedback recebido Se você não quiser mandar nos comentários aqui do canal Mande pelo Instagram Manda pelo Facebook Manda por todas as redes sociais Manda o feedback Manda a sugestão Que é muito importante Pra que a gente possa estar cada vez mais produzindo um conteúdo bacana E eu já vou adiantar um pouquinho da programação de setembro No vídeo de terça-feira eu vou falar da edição 100 do Metal Brasil E no encontro de sexta eu vou falar de Mulheres no Metal Vou citar alguns discos de umas minas muito firmeza Que cantaram pra caralho E fizeram discos memoráveis Então era isso rapaziada Grande abraço E até mais